Não, peraí, peraí, 18h30. Eu vou tomar um café antes, peraí. Tá ansioso, Cleide. Só um pouquinho. Um dedinho. Um dedinho, então. Eu. Pra gente ficar ligadinho, vamos brindar. Calma aí. Agora vamos pra na hora. Vamos pra na hora? Na hora. Que legal, toca aqui. Que momento bacana. Seja muito bem-vindo pra você que tá acompanhando a programação do SCC SBT. Agora é com a gente. Agora tá na hora SC. Com muita informação. Agora tá na hora do Boa Noite Dela. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cleiton Ramos. A você, pra você de casa que nos assiste. Vamos juntos. Tem muita informação na estreia do Tá Na Hora de hoje. E também a sua participação. Já, já a gente dá detalhes. Fique com a gente que você não vai se arrepender. Olha, a gente começa destacando. Em meio à greve dos servidores de Florianópolis, a Polícia Civil confirma a participação do sindicato do incêndio de um caminhão de lixo no bairro de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Em Joinville, acontece neste momento uma manifestação em frente ao Hospital São José, por causa da falta de medicamentos para o tratamento de câncer. Nossa equipe está ao vivo no local e vai trazer todos os detalhes. Olha só, Floripa, a outra face. A nossa equipe percorreu os principais pontos da cidade para mostrar a vida noturna dos moradores em situação de rua e também a preocupação da comunidade em relação a esse assunto. Prepare um lencinho. Você vai conhecer uma história emocionante. Depois de andar quase 3 quilômetros, um menino que se perdeu da mãe durante uma consulta médica em Florianópolis, foi localizado pela PM. Por mim, pela enfermeira, perguntou se o Davi já tinha aparecido. E aí eu disse, não, moço, ele ainda não apareceu. Daí ele deu a volta, logo ele abriu a viatura e o Davi estava dentro. Nossa, você saiu. Vou preparar o lencinho também. Olha, tem esporte aqui no nosso Tá Na Hora SC. Você vai conferir os quatro classificados para a semifinal do Campeonato Catarinense. Tem também, é claro, a previsão do tempo. Terça-feira, o último dia do verão, vai ter a presença do sol. Mas será que vem chuva? A gente já te conta. Tá Na Hora SC está... E aí, tá no ar, então, vem com a gente! Obrigada pela sua companhia nessa estreia do Tá Na Hora SC. E a gente já quer te convidar a participar, né, Cleiton? Exatamente, mas antes, deixa a gente explicar um pouquinho melhor, né? A gente está pedindo, com licença, para entrar na sua casa. Posso te dar um abraço, Beto? Ah, pode, Cleiton, claro. Esse abraço é como se a gente estivesse abraçando toda a equipe, cinegrafistas, produtores, a nossa equipe operacional, agradecendo a direção da casa também, a família Amaral, pelo carinho e apoio de sempre, a nossa grande comandante, a Renata Kerber. A gente não poderia abrir o programa deixando de agradecer pela confiança no nosso trabalho e de toda a equipe. E a gente vai fazer um programa para você que está em casa. É isso, a gente vai estar na Hora SC de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete e quarenta e cinco da noite. A gente tem bastante espaço e queremos construir esse programa com a ajuda sua e de casa. Agora o pessoal pode colaborar mandando sugestão de pauta. Tem um problema? Ah, tem um problema? Manda para a gente que a gente gosta de resolver. Olha o barulhinho. Solta, solta de novo, vai. Solta. Eita, eu gosto desse barulhinho. Daí o nosso WhatsApp, quarenta e oito, nove e nove e meia dois, dois e meia sete e meia. Para facilitar a vida do pessoal de casa e a nossa também, nós temos a comodidade do QR Code. É só mirar a câmera do seu celular e aquela mensagem a gente coloca aqui nesse telão para todo o estado de Santa Catarina ver. Então, bora lá participar. A partir de agora, o Tá Na Hora SC. Olha, você viu ali na abertura, hein? Daqui a pouco a gente vai trazer um dos assuntos mais preocupantes do momento. Você que está em casa acompanhando a gente, está no trabalho, pessoas em situação de rua. A nossa equipe percorreu durante a noite e madrugada os principais pontos da cidade e, olha, ouviu relatos impressionantes. Uma montanha de lixo acumulada e pessoas consumindo e traficando droga na maior tranquilidade. O homem se mostra incomodado com a nossa equipe. 22 horas e 34 minutos. Vocês vêm juntas porque sentem receio de andar à noite? Sim. Um pouco, sim. É? Sim. Qual é o principal medo? Muita gente abandonada e a insegurança entre a gente, né? Você foi agredida? Sim, pelo morador de rua que ele me atacou praticamente dizendo que eu tinha roubado ele. Eu não sabia nem como ele me golpeou pelas costas sem saber o que fazer. Já, já tem a outra face de Floripo aqui no nosso Tá Na Hora SC. Matéria completa daqui a pouco. E olha só, em relação a esse assunto, nós queremos saber de você. Você que está em casa, você, você a favor ou contra a internação involuntária em Florianópolis? É preciso fazer uma explicação aqui, certo? Lembrando que o projeto já foi aprovado em Florianópolis e colocado em prática. Nesse caso, a internação poderá acontecer desde que haja o pedido da família ou de um servidor público da saúde, assistência social ou de órgãos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas. A internação se dará pelo tempo necessário a desintoxicação no prazo máximo de 90 dias, tendo o seu término determinado pelo médico responsável. E aí, se é a favor ou contra? Resumidamente, a internação involuntária acontece quando aquela pessoa não consegue mais dominar a dependência química. É simples assim. Como é que você pode participar? Ah, você pode participar através do nosso portal que está aqui aparecendo na tela, junto com a Giovana. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Cleiton. Boa noite. Muito obrigada. Vamos nós. Gi, você vai ficar com a gente abastecendo a informação em tempo real, mas primeiramente, para votar, como é que faz, Gi? Se é contra ou a favor da internação involuntária? Cleiton, olha só, para facilitar para todo mundo, quem quiser votar, a gente já colocou a matéria aqui, na enquete, na primeira página do portal. E aí, claro, é só entrar no portal, clicar para votar, aqui, carregou, você pode dar uma lida antes, né, para entender um pouco melhor. Muita gente já votando, às vezes trava. Exato. Portal muito acessado. Aqui, ó, enquete, aí você dá a sua opinião e vota, e aí você vai poder ver também a porcentagem da votação, quantas pessoas, quantas pessoas não, a porcentagem de quantas pessoas fizeram a favor e quem foi contra. Então, em tempo real, já vê ali como é que está a votação. Exatamente, é só votar e descobrir. Certo, a Giovana vai ficar com a gente, daqui a pouco ela vai trazer outras informações também do portal. E muito bem-vinda, Gi. Muito obrigada, Cleiton. Valeu. Estou muito feliz de estar aqui. Legal, está na hora, SC. Ô, Gabi Ravasco, a gente está girando em todo o estado, Gabi. É isso, Cleiton Ramos. Agora, vamos para o norte. Em Joinville, acontece, neste momento, uma manifestação em frente ao Hospital São José por causa da falta de medicamentos para o tratamento do câncer. De lá, o repórter Renato Santos vai chegar com as informações. Ele está acompanhando de perto toda essa manifestação. Oi, Renato, boa noite. Atualiza para a gente a situação por aí. Por favor. Oi, Gabi, boa noite para você e a todos que acompanham o Tá Na Hora. Pois é, nós estamos aqui neste momento em frente ao Hospital Municipal São José, onde pacientes com câncer estão reivindicando mais qualidade na saúde pública e principalmente medicamentos quimioterápicos e oncológicos para o tratamento do câncer. Lembrando que alguns desses pacientes estão, desde o ano passado, Gabi, sem ter acesso a esses medicamentos. Diga-se de passagem, alguns desses medicamentos variam entre 20 e até 100 mil reais dependendo da dosagem desses medicamentos que estão em falta aqui na maior cidade do estado. Do meu lado, alguns dos pacientes que vão conversar com a gente agora a respeito do assunto. Tudo bem? Ótima noite. Nós estamos ao vivo no Tá Na Hora. É uma luta constante de vocês que estão fazendo tratamento com câncer e que dependem do Sistema Único de Saúde. Com certeza. A gente está aqui para apoiar os pacientes oncológicos porque a gente sabe que já é difícil essa luta contra o câncer e você depender de uma medicação para viver e não ter essa medicação, precisar de um exame com urgência e esperar mais de meses, às vezes anos para conseguir fazer um exame, uma consulta, é um descaso muito grande com os pacientes. Então, a gente está aqui em prol de todos os pacientes oncológicos que fazem tratamento aqui no São José para pedir que alguma coisa seja feita pelo município, pelo estado, pelo governo federal. Sentimento de revolta? Revolta, tristeza, porque nós perdemos amigos por falta de medicação. Então, é um misto de revolta com tristeza muito grande esse descaso. Agora, o que chama a atenção, Clayton, é que esses pacientes nos informavam agora há pouco que a ala oncológica do Hospital São José não funciona no final de semana, nem no sábado e nem no domingo. E muitos desses pacientes até falaram para a gente que se isso acontecesse, ajudaria bastante, pois desafogaria até a fila de pessoas que estão há muito tempo à espera de exames oncológicos, como é o caso de pacientes como a senhora, né? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, nós estamos aqui, né, na luta pela vida. Nós não temos o tempo, o câncer, ele não tem tempo para esperar essa medicação, para o governo, licitações, essa espera. A gente não tem esse tempo, literalmente, para essa espera. Então, nós estamos aqui lutando pela nossa vida, pelos companheiros que estão aqui, cada um, né, com a sua angústia, passamos, assim, a nossa vida à espera. Será que vai ter medicação? Será que mês que vem eu vou receber essa medicação? Como eu disse, o câncer, ele não espera as licitações, é um descaso do nosso governo, né? Então, nós queremos prioridade, prioridade. Não dá mais para esperar. Não dá mais. É todo ano, é todo mês. Até conversas, médicos, setores de direção, não faz mal se ficar um tempo sem medicação. Faz mal, sim, nós não podemos ficar aguardando essas licitações e à espera do governo resolver. Então, isso é uma má gestão, má administração. Alguns de vocês falavam agora há pouco para a gente que precisam tomar esse medicamento praticamente toda semana. Estão há anos sem receber esse medicamento. Isso complica, né, porque quando vocês deixam de tomar os medicamentos, não tem esse acesso, acaba complicando ainda mais o quadro de saúde de vocês. Sim, o câncer, se a gente não receber essa medicação, né, prescrita pelo médico oncologista, ela pode virar metástase e leva à morte, sim. Pois é, Cleiton e Gabi, alguns desses pacientes já entraram na fase realmente terminal do câncer, estão recebendo aqueles medicamentos apenas para prolongar ainda mais o tempo de vida, já vem cobrando há bastante tempo do poder público melhorias na saúde aqui de Joinville, que esses medicamentos venham ficar realmente sendo acessíveis para ele de forma contínua, mas desde o ano passado, alguns desses pacientes estão sem receber esses medicamentos. Como vocês veem agora nas faixas, olha, pedindo o SOS São José, apoia o tratamento oncológico. Alguns dos servidores até tinham se planejado participar dessa manifestação, mas com medo de represália, decidiram não aderir, até porque é uma situação muito complicada e muito delicada. Hoje, eu e o meu repórter Fábio Fernandes preparamos uma reportagem que mostra um pouco dessa corrida contra o tempo de alguns desses pacientes. Vamos acompanhar. Cleusa faz tratamento contra o câncer há 15 anos. Por causa da morosidade no SUS, a paciente teve o estado de saúde agravado e o câncer avançou para o cérebro. Ela reclama da demora na entrega dos exames e da falta de medicamentos no setor oncológico do Hospital Municipal São José. É difícil, mas a gente tem que mostrar. Tem que mostrar que a gente pode, que a gente é capaz, porque hoje nós estamos sendo vistos pela sociedade, pela política, pelo governo como um todo, como um ser incapaz. Então, nós não escolhemos essa doença, ela nos escolheu. Um dos medicamentos quimioterápicos que os pacientes necessitam, o Pertuzumab, de 840 miligramas, é muito caro, custa em média 40 mil reais a dose. E por este motivo, precisaram recorrer à justiça para receber por meio do SUS. O problema é que o medicamento está em falta na rede pública de saúde. E a gente não tem a quem recorrer. Tu manda um e-mail para a ouvidoria, a ouvidoria diz assim, tu não é a única, tem gente pior do que você. O sistema tem o hospital, tem o médico, tem os enfermeiros, tem todo o equipamento. Então, está tudo ocioso, porque não tem a medicação. Outros pacientes estão na mesma situação desde novembro de 2023 e denunciam que diversos tratamentos estão sendo interrompidos pela falta desses medicamentos oncológicos, que são essenciais no tratamento contra o câncer. A demora coloca essas pessoas em uma corrida contra o tempo, na tentativa de salvar a própria vida. Eu estou no estadiamento último já, o 4, né? Cleusa também está bem avançado, bem grave. E assim, eu estou precisando dos imunizantes, né? E desde janeiro, desde o dia 3 de janeiro, não recebo mais a medicação. A Comissão de Saúde da Câmara de Joinville tem agendado para esta terça-feira uma reunião com membros do Ministério da Saúde para debater a falta de quimioterápicos no Hospital São José. Nós estamos cobrando também do Hospital São José que organize esse fluxo e possa promover um atendimento linear, um atendimento contínuo aos pacientes da oncologia. Procuramos a Prefeitura de Joinville, que por meio de nota afirmou que os medicamentos de responsabilidade do município estão sendo fornecidos. Já os oncológicos estão em falta por questão de responsabilidade do governo federal. A nota diz ainda que o São José ampliou o credenciamento para aumento de consultas e que, havendo falta de algum medicamento, o médico avalia o paciente para verificar a possibilidade de substituição. Que situação complicada. Parabéns ao Renato por acompanhar de perto todo esse caso em Joinville. Nós aqui vamos continuar lutando para que essas pessoas tenham um tratamento adequado. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu quero que você, de casa, prepare um lencinho. Você vai conhecer daqui a pouco uma história emocionante. A do Davi, que é um menino autista de 7 anos que se perdeu da mãe durante uma consulta médica. Ele foi localizado pela PM depois de andar quase 3 quilômetros, percorrendo ruas perigosas em Florianópolis. Passado o susto, o pequeno quis reencontrar o policial que salvou a vida dele. Mas depois de toda essa história, um desejo permaneceu no menino. Olha só, me conta uma coisa. Você quer dar um abraço no policial que salvou? Meu amigo, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu falei que hora é agora, por gentileza, me confirma aí, produção. Porque está na hora 6h46. Então vamos lá, daqui a pouco essa matéria é impressionante, hein? Olha só, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje sobre o incêndio criminoso de um caminhão de coleta de lixo da empresa terceirizada no norte da ilha. Para ter mais detalhes, vamos agora ao vivo com o Tiago Pires, que acompanhou a coletiva e o que foi apurado. Vem daí, Tiago. Boa noite. Bem-vindo ou está na hora esse cinema, irmão. Boa noite, Cleiton, Gabi, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, viu? Está na hora, está na hora de informação e está na hora de trazer essas notícias aí que a gente fica até pensando, será que é verdade? Pois bem, Cleiton, essa greve que está acontecendo dos servidores municipais aqui na capital, é claro que está trazendo transtorno em relação à questão dos lixos espalhados em diversos bairros sem o recolhimento. Mas o que marcou mesmo foi que na terça-feira à noite um caminhão de lixo, né? Um caminhão da terceirizada, da FG, que faz a coleta lá do norte da ilha, teve um ataque criminoso. Foi incendiado. E aí começaram todas as ações da polícia civil, da polícia militar. E sabe o que aconteceu? Olha só. A investigação aponta que os indícios todos levam que membros do sindicato dos servidores estão relacionados a esse ataque, a esse incêndio criminoso que aconteceu lá em Jurerê. Isso porque foi utilizado um veículo que seguiu durante todo o tempo, todo o caminho, um veículo alugado em nome do sindicato. Com todas essas informações em mãos, não só com isso, apenas com isso, mas com imagens de câmeras de segurança, a polícia civil começou a investigação e apurou. E se chegou nestas pessoas, viu? Quatro mandados de busca e apreensão foram realizados, três em Florianópolis, um em Palhoça. Só que ainda tem coisa por vir, porque o mandado de prisão preventiva só não saiu para essas pessoas que a polícia já sabe, já está apurando, porque ainda faltam alguns indícios que com essa busca e apreensão, Cleiton e Gabi, de materiais como celular, computador, vai ser o suficiente, se espera, sim, a polícia espera, o suficiente para que saia o mandado de prisão. Ou seja, sindicato envolvido nessa questão, nesse incêndio criminoso, é o que aponta a polícia civil nessa coletiva. Vamos ouvir o que disse o delegado Verde Furlaneto, que é o responsável, o delegado responsável pelo caso. Inclusive, ele explica essa questão de não sair pelo Tribunal de Justiça ainda o mandado de prisão. Vamos ouvir. A linha de investigação é no sentido de que sindicalistas utilizaram o veículo para dar auxílio à prática da execução do delito de incendiar o caminhão, de apresentar arma de fogo e amedrontar os trabalhadores coletores de lixo. Na realidade, quando a gente faz algum pedido, quando a gente faz a investigação, é como um quebra-cabeça. Às vezes faltou uma peça para o juiz deferir. Mas a gente pode, a gente, diuturnamente, desde o acontecimento dos fáceis, nós estamos recolhendo elementos para subsidiar o nosso pedido. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de trazer elementos para fazer os devidos pedidos. Seja prisão, seja outros pedidos, segue aquilo que foi colhido e permanece, continua o trabalho que está sendo feito de análise de toda a circulação do veículo, desde o momento em que ele saiu até o retorno dele para o local específico para praticar o delito. Na realidade, o veículo, ele seguiu o caminhão. Nós temos o mapa de tráfego do caminhão de lixo e temos também o do veículo. Então, ele seguiu e nós estamos buscando todas as imagens, todas as informações para coincidir e demonstrar ali a ação deles. Cleito, só lembrando que esses homens, essas pessoas que desceram deste carro alugado pelo sindicato, renderam a mão armada, renderam os trabalhadores nesse local onde colocaram fogo, posteriormente, neste caminhão. É isso, segue as investigações. O Citrazen, por nota, disse que os diretores receberam os mandados com muita tranquilidade, pois sabe que nada de ilícito foi encontrado. Essa é a nota, dizendo que os mandados de busca e apreensão efetuados acontecem dentro do contexto de criminalização do sindicato na tentativa de vincular o Citrazen aos seus diretores a atividades ilícitas. Ou seja, o SVT segue aguardando uma manifestação após essa coletiva que até então não chegou. Só lembrando que, durante hoje a tarde, Cleito, para encerrar, o Tribunal de Justiça esteve reunido com o sindicato nas tratativas de finalizar a greve. A sessão foi cancelada, retorna amanhã, então a gente ainda não tem uma definição. Cleito, Gabi. Agora, Tiago, o que a gente quer saber, Tiago, onde é que você está agora nesse exato momento? E tem muito lixo na cidade, ou pelo menos nesse local que você se encontra agora. Dá um passeio, dá um ambiental para a gente aí, Tiago. Tem sim, viu, Cleito? Enquanto a gente estava vindo para cá, e nesse momento eu estou no alto da Caieira, que é um dos lugares que sempre é muito afetado. E na outra situação de greve também é que foi afetado. Vocês podem ver, olha o que tem de lixo por aqui. A gente escolheu esse lugar enquanto a gente estava vindo para cá, na subida, diversos pontos com acúmulos de muito lixo. E aqui a gente pode ver, vou chegar mais perto aqui, o cheiro é muito forte, viu, Cleito? Muito forte do cheiro do lixo mesmo, né? Porque é uma semana, hoje vai fazer uma semana de greve e não tem recolhimento. Tem até os dois caramelos aqui que estão mexendo no lixo e tudo mais. Mas eu estava agora há pouco conversando com o Caco aqui, que é um dos moradores, e ele disse que é um cheiro insuportável. Ele mora aqui atrás. Você imagina. A gente está num ponto só aqui no Alto da Caieira, tá? Toda a volta aqui da região, da Serrinha, enfim, do aqui do Macias, do Morro da Cruz, está com esse problema porque aqui o abastecimento da terceirizada não chega, não passa, apenas parte do centro do continente. Complicado. Bem complicado por aqui, viu, Cleiton? Aqui, Cleito, o ponto de ônibus e aqui atrás, ó. Ó. Certo. Olha aqui. O pessoal está pegando o ônibus junto com o lixo. Olha a situação. Olha aqui. Eu estou nesse momento no ponto de ônibus. De que jeito? De que jeito a comunidade consegue aqui? Olha só. Meu Deus. Que situação. Cleiton, eu vou sair daqui porque o cheiro é insuportável. É insuportável. A gente continua acompanhando, viu? E, como disse, o sindicato, quando quiser, pode mandar a nota. A gente está aguardando. Depois da coletiva de imprensa onde a polícia já diz que teve esse envolvimento, agora a gente aguarda aí a posição do sindicato. Lamentável. E a gente segue por aqui, Cleiton. Tá certo, Tiago. Obrigado pela sua participação. Se eu soubesse, viu, amiguinho, eu ia mandar você com a máscara aí, aquela que a gente usou durante a pandemia. Imagina a senhora, o jovem, esperando realmente o ônibus passar com esse cenário aí. Que coisa horrorosa. Olha, Tiago, obrigado pela sua participação. Assunto para Roberto Azevedo aqui, Roberto. Quase que eu não ganhei a mão. Quase. Quase, Roberto. Está na hora de se ser bem-vindo e já de cara um assunto polêmico, Roberto. Olha, não há explicação. Se alguém fez, premeditadamente, perseguiu o caminhão, deu guarida para quem usou arma para prender as pessoas que estavam no caminhão e, além de tudo, permitiu que acontecesse aquilo que aconteceu, colocar fogo no veículo, estamos diante de um cenário absurdo. Se foi o sindicato, se foi alguém que determinou, se foi alguém que fez por conta própria para se fazer valer de herói para o movimento crevista, não interessa. Tem que haver punição. Porque aí nós saímos do campo da atividade sindical, nós saímos do campo da representatividade e do direito legal à greve e partimos para a bandalheira. partimos para o tudo ou nada. Tem nome para isso aí? Terrorismo. Você age para provocar medo nos outros. Então, nesse momento, foi um caminhão que estava fazendo a coleta do lixo de uma empresa terceirizada. Amanhã pode ser um ônibus, pode ser um carro, pode ser o seu carro, pode ser um veículo que presta atendimento, um táxi, um Uber, em 1999, para justificar que este movimento é contra a terceirização. Ora, Florianópolis já não aguenta mais calendário de greve, né? Verdade. Todo ano de eleição tem duas greves. Então, tem que resolver essa questão e que se punam os responsáveis. Daqui a pouco você volta, Roberto. Obrigado pela sua participação, Roberto Azevedo. Que bom que está aqui no Tá Na Hora, SC. Olha só, agora a gente vai até Blumenau porque a população, olha, a população sofre, né? Como sofre a população? Tudo isso por causa dos reflexos da superlotação. Ô, Gabi, não é um problema só aqui, não é um problema só em Joinville. Em Blumenau tem também ambulatórios gerais da cidade que estão lotados. E a gente vai para lá, então, conversar ao vivo com a Daiele Ramos, que chega no Tá Na Hora, SC, para nos explicar essa situação. Oi, Daiele, bem-vinda ao Tá Na Hora, SC. Conta para a gente tudo o que está acontecendo por aí em Blumenau. Oi, Gabi, muito obrigada. Boa noite a você, boa noite, Cleiton, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Realmente, a situação está bem complicada por aqui. A população está reclamando bastante, não somente da superlotação nos ambulatórios gerais, nos postos de saúde, bem como a questão da demora no atendimento. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos agora no Ambulatório Geral do bairro Garcia, um dos mais procurados da cidade. Aí vocês vão me dizer assim, ah, Dai, mas não tem fila para o lado de fora, está um pouco mais tranquilo ali dentro. Realmente, está um pouquinho tranquilo ali dentro. Porém, este aqui é somente o hall de entrada, onde os pacientes passam ali por um atendimento inicial pela recepção. Depois de passarem por essa recepção, Gabi e Cleiton, eles se dirigem até uma sala e várias pessoas aqui que estão entrando e saindo a todo momento nos relatam que dentro dessa sala está super lotado, está cheio de gente, tem pessoas inclusive em pé. E nós estávamos conversando agora com o Matheus, que é morador aqui de Blumenau. Ele está desde as três horas da tarde aguardando por atendimento aqui. Matheus, seja muito bem-vindo ao Tá Na Hora. Conta pra gente o que está acontecendo contigo. Está acontecendo que está muito cheio, estou desde as três horas ali aguardando atendimento para chegar agora e falarem que não vão conseguir me atender. Eu estou vomitando, estou com dor no corpo e eles não querem me atender. Eu vou ter que procurar outro lugar para eles poderem me atender. Está bem complicado. O Matheus, ele não chegou a passar, ele somente passou pela recepção, né? Matheus, não chegou a passar pela triagem também? Não, eu cheguei e fiquei lá aguardando para eles falarem que não vão conseguir me atender. Tem muita gente. Inclusive, tem gente em pé ali. Antes tinham os cadeirantes também que não foram atendidos, foram embora, foram procurar outro atendimento em outro lugar porque a situação está bem precária mesmo. E quando você sair daqui você espera ser atendido em outro lugar? Sim, eu vou para o Santo Antônio, espero ser atendido hoje. Isso é o que todo mundo espera, né? O paciente está aí com as suas necessidades, com as suas dores, precisa do atendimento quanto antes, porém, inclusive, os hospitais estão nessa condição, né? Aqui no AG do Garcia, há demora no atendimento, conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, está na média de três horas e meia, quatro horas. No caso do Matheus, se excedeu bem mais, né? Como vocês podem ver diante do relato dele. Os ambulatórios gerais aqui do município, eles ficam abertos até as dez horas da noite. Se ele chegou aqui às três da tarde e não pôde ser atendido até o momento e ainda recebeu a informação de que não vai ser atendido antes das dez horas, aí vocês podem ter noção de como está a situação aqui pelo ambulatório geral. Nós não tivemos autorização para entrar dentro do ambulatório, para entrevistar outras pessoas, mas a gente nota um fluxo bem grande de veículos, de movimentação de pacientes, pessoas que estão desistindo, inclusive, do atendimento devido à demora. Inclusive, presenciei mãe chorando aqui do cansaço, né? Já enfrentando aí a questão em relação ao filho que estava doente e chega aqui e não consegue ser atendido. Então, uma situação bem complicada. Nós entramos em contrato com a Prefeitura e eles relatam que toda segunda-feira já é normal, já é previsto que esse atendimento seja mais demorado, mas aí devido à Covid-19 e também o aumento de casos de dengue no município está acontecendo essa superlotação e eles orientam então que a população entre em contato pelo Alô Saúde no 0800-686-6000, que é o atendimento 24 horas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Que situação! Imagina estar passando mal e estar esperando desde as três da tarde. Obrigada, Daiele, pela sua participação e por acompanhar todo esse caso em Blumenau. Agora está entrando um cadeirante lá, ó. Tomara que tenha prioridade lá e não espere igual aquele jovem ali que está desde as três horas da tarde. Vem comigo aqui, Dionei. A Daiele falou o seguinte, que não foi autorizada a entrar nesse ambulatório, mas quando o ambulatório, quando uma UPA, quando uma unidade básica de saúde passa por uma reforma, aí o pessoal da imprensa recebe aquele release para acompanhar aquilo que as autoridades estão fazendo. Que coisa, hein? É por isso que os hospitais estão lotados. Porque a pessoa vai na UPA, não recebe atendimento, vai no ambulatório, demora, corre para o hospital. E aí vai virando efeito dominó, por isso que a saúde está um caos danado. Mas esse ano, vem aí as promessas milagrosas de que tudo pode mudar. Ai, se eu tivesse aquela corneta. Lembra quando eu tocava corneta? Ih, rapaz, é numa nova versão? Sobe de novo, sobe de novo. Agora está vindo o espaço. Olha só, está caindo do céu a corneta. Toca, deixa, deixa lá descer lentamente. Olha aí, não parece aquele personagem? Lembra? Coxinha? Eu vou tocar. Minha solidariedade da nossa equipe a essa população que está sofrendo, mas está sofrendo muito em Blumenau. Que coisa. Agora sobe lentamente, vai. Gostei, hein? Volta lá. Será que vai voltar hoje? Brincadeira. Você tem uma reclamação? Procure a nossa reportagem que a gente está do seu lado. A gente faz jornalismo para você que está aí do outro lado. Pode ter certeza. Por isso que nós somos diferenciados. Olha, medo, tensão, preocupação. O assunto moradores em situação de rua nunca foi tão discutido como agora. Alguns municípios do estádio estão analisando o projeto de internação involuntária. A capital, Florianópolis, já aprovou e colocou em prática. A nossa equipe percorreu os principais pontos de Florianópolis para mostrar a cidade durante a noite e madrugada mesmo. E ouviu relatos impressionantes. Acompanhe. Florianópolis é uma cidade que dispensa apresentações. Um dos principais cartões postais do Brasil. É linda de qualquer jeito. Mas, como toda cidade, Floripa tem seus problemas. E um deles já fugiu do controle há muito tempo. O grande número de pessoas em situação de rua. E tudo isso fica mais assustador quando a noite se aproxima. Nós percorremos a cidade de Florianópolis, os principais pontos, durante alguns dias. Teve um especial que chovia muito, mas muito mesmo. E foi aí que tivemos a verdadeira noção de como que se encontra a cidade atualmente. E olha, o cenário não é nada animador. Dá só uma olhada. Para começar, um local que é conhecido como Cracolândia, na divisa entre Florianópolis e São José. Aqui, o Ministério Público de Santa Catarina recomendou que os dois municípios decretassem situação de emergência. Uma montanha de lixo acumulada e pessoas consumindo e traficando droga na maior tranquilidade. Depois, fomos para o centro da cidade. Dessa vez, o giro inicia no entorno da Praça 15. O Adeodoro. Olha aí, o Adeodoro. No terminal Cidade de Florianópolis, o cenário é esse. Em julho de 2023, a prefeitura disse que a ideia era transformar o terminal urbano Cidade de Florianópolis numa arena destinada a festas e eventos. Tipo a Vila Germânica de Blumenau, só que numa escala menor. Mas, por enquanto, nada. O homem se mostra incomodado com a nossa equipe. Minutos depois, presenciamos uma viatura da polícia militar passando pelo terminal. No Largo da Alfândega, o cenário também, agora, não é muito diferente, não. Lembrando que foi aqui, ó, aqui no Largo da Alfândega, que um adolescente de 17 anos perdeu a vida. Uma pessoa, em situação de rua, acabou tirando a vida desse jovem e lacerando aí uma família. O voltar para casa depois de um dia de trabalho ou após uma aula era para ser aquele momento de alegria, de relax com a certeza do dever cumprido. Só que não. Hoje, tem muita gente sendo abordada por pessoas em situação de rua pedindo um trocado. E, dependendo da resposta, o cenário pode ser assustador. Tem que olhar, tem que ficar esperto, assim, tem que me cuidar. Eu me sinto um pouco, não me sinto muito seguro aqui. Já passaste por alguma situação que te deu medo? Sim, já. Como é que foi? Foi uma pessoa tentou brigar comigo do nada, do nada, morador da rua. E depois conseguiu... Fui lá correndo. Isso, correndo? É, saí assim, andando rápido, né? Aí, deu medo mesmo. Essas duas jovens sempre andam juntas depois do trabalho. Assim, elas se sentem mais protegidas. O relógio está marcando agora? só confirmando, 22 horas e 34 minutos. Vocês vêm juntas porque sentem receio de andar à noite? Sim, um pouco sim. É? Sim. Qual é o principal medo? Muita gente abandonada e a insegurança entre a gente, né? Você foi agredida? Sim, pelo morador de rua que ele me atacou praticamente dizendo que eu tinha roubado ele. Eu não sabia nem como ele me golpeou pelas costas sem saber o que fazer. Você foi golpeada pelas costas, foi aqui no centro? Sim, ele segurou o meu cabelo sem eu saber quem era e eu, tipo, olhei assim a sorte que me acudiram amigos e foi o ano retrasado. Segundo dados do Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais, Florianópolis aparece em décimo lugar entre as capitais com o maior número de pessoas em situação de rua. São pessoas que não tiveram uma vida bem sucedida em Florianópolis, vieram de outros estados, tiveram uma expectativa, mas acabando não teve aquela perspectiva de vida que eles queriam. O que o Vitor disse tem fundamento. Dois minutos depois do nosso bate-papo, fomos abordados por um jovem de 28 anos. não vamos falar o nome para evitar uma exposição. Ele afirma que veio de Joinville a pé para a capital. O que te trouxe aqui para Floripo? Eu estou só de passagem por aqui, porque eu estou indo para aqui em cima onde tem uma irmã minha e minha mãe morreu em Joinville, então eu estou atrás da minha única irmã que eu tenho. Meus pais eu não conheço e é... assim é a vida, né, irmão? Hoje você vende artesanato, a gente tem aqui uma peça dele que mostra que esse jovem tem muito talento, viu? Obrigada, irmão. Parabéns, irmão. Parabéns, a vida. Amém nós todos. Tu mora onde aqui na rua? Qual o lugar aqui da cidade? Ah, eu durmo aqui no centro. Um lugar aqui no centro, um lugar, uma casa abandonada aqui no centro. E é isso aí, meu irmão. Quanto tempo está nessa? Aqui eu estou 10 dias aqui, né? Mas eu vim andando faz 30 dias que eu estou na rua. Tu é dependente? Cigarro e maconha. Cigarro e maconha. Quem mora na rua também sofre medo? Ah, com certeza. Que tipo de medo tu tem morando na rua? Ah, medo de morrer, né? Tem muita briga entre moradores nessa situação, né? Sim, eu nem... Eu não gosto, não gosto. Por isso quando eu e Deus na minha caminhada não ando com ninguém. Eles vão conversar comigo e eu já saio, né? Não ando muita bola já, né? Se vir na maldade eu já saio para tentar evitar, né? O título resume bem Floripa, a outra face. Olha, recentemente a Prefeitura de Florianópolis e a Polícia Militar realizaram operações onde muitas armas foram recolhidas com pessoas em situação de rua. Sobre o Terminal do Centro, Cidade de Florianópolis, a Prefeitura da capital por meio da Secretaria de Planejamento e Inteligência Urbana informa que a proposta de revitalização do Terminal Urbano Cidade de Florianópolis se dá por sua conversão em um equipamento urbano mais atrativo que ofereça a maior integração com o entorno. A estrutura existente será reaproveitada com as devidas intervenções para que seja compatível com os acessos ao Centro-Leste. O maior objetivo do projeto é aumentar a circulação de pessoas e a vitalidade urbana a partir de uma ocupação mais adequada destinando espaço para eventos e feiras e também outras atividades culturais voltadas à comunidade. A implantação das melhorias também visa melhorar a integração do Centro-Leste com o Aterro da Bahia Sul. Ei! A gente continua aguardando e vai ficar em cima pode ter certeza. Certo? O Gabi Ravasco. Com certeza Cleitor Ramos vamos acompanhar sempre essa situação. Agora olha você aí de casa se ainda não tinha presenciado um milagre hoje você vai conhecer um. A gente vai te contar a história emocionante de um menino de apenas 7 anos que se perdeu da mãe e andou quilômetros por ruas perigosas até serem contados. Antes de vocês assistirem a reportagem eu quero apresentar os nossos convidados o Cabo Marciano e o Soldado Gama que eu trouxe para assistir a reportagem com a gente. Vamos ver. Em questão de segundos um dia qualquer se transformou em um dos piores já vividos pela Marley. Uma angústia muito grande um medo apavorante. Ela é mãe do Davi de apenas 7 anos que é autista. O menino estava em uma consulta médica quando num piscar de olhos sumiu. A gente estava dentro do consultório eu estava conversando com ela conversa vem conversa vai ela já estava finalizando a consulta de repente a gente olha e o Davi tinha sumido. Por cerca de 20 minutos Davi foi procurado em todo o hospital. Eu liguei para a minha irmã e ela veio liguei para o meu filho mais velho ele veio de casa a pé para ver se às vezes ele não tinha ido para casa sozinho ninguém ele saiu. Foi então que a mãe chamou a polícia. Mandaram uma viatura para fazer a ronda daí logo em seguida vem outra viatura para fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento dele. Nós percorremos ali o entorno do hospital e não encontramos ele ali. E aí a gente teve a ideia de expandir esse local da busca. Quanto mais o tempo passava mais a gente ia afim com a situação para poder encontrar algo. Após duas horas de buscas os policiais encontraram o menino e foi o Cabo Marciano que também tem uma filha autista de quatro anos o primeiro a fazer o contato. Ele estava com uma criança feliz a andar assim ele não tem a noção ainda de perigo de tempo de espaço então a gente encontrou com ele e na hora eu gritei Davi eu estava com saudade de você então aí eu abri os braços ele veio e me abraçou. O Davi saiu aqui do hospital infantil atravessou ruas passou por semáforos percorreu cerca de um quilômetro até chegar à Avenida Beira Mar Norte em uma das vias mais movimentadas da cidade onde os carros passam a 80 km por hora a criança caminhou por mais 600 metros até a ponta do coral onde conversou com pescadores e então retornou no sentido centro por mais meio quilômetro até chegar aqui onde foi encontrado pelos policiais percorrendo no total um trajeto de quase três quilômetros do qual saiu ileso ele passou por mim pelas enfermeiras perguntou se o Davi já tinha aparecido e aí eu disse não moço ele ainda não apareceu daí ele deu a volta logo ele abriu a viatura o Davi estava dentro e nesse reencontro emocionante o pequeno ainda chamou a atenção da mãe mãe se pode chorar você não vai beber mais você é uma gante mas depois de toda essa história um desejo permaneceu no menino olha só me conta uma coisa você quer dar um abraço no policial que te salvou? meu amigo né então vamos lá vamos lá Davi o que é Davi? o que é o que é tudo bem? tudo dá um abraço tudo certo lembra do Gama? dá o abraço do Gama tudo 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 legal? tá aqui pra isso eles foram anjos da guarda na vida dele só tenho a agradecer muito desde o momento que eu chamei eles até o momento que eles entregaram ali pra mim eu só tenho a agradecer mesmo porque se não fossem eles eu não sei onde eu devia estar nessa hora vai marcar com certeza os nossos livros ai que incrível gente eu já assisti essa reportagem antes me emocionei me emocionei agora de novo vocês de casa devem estar reconhecendo esses dois são os heróis que ajudaram a salvar o Davi e agora estão aqui no programa bem vindos conta pra gente como que foi pra vocês encontrarem ele boa noite boa noite boa noite a todos a guarnição composta por mim Carlos Marciano e soldado Gama percorreu ali o local onde provavelmente ele estaria que seria em volta ali do hospital infantil e não encontrou e aí a gente decidiu expandir esse raio de busca e depois de ter percorrido um longo caminho que a gente não acredita como é que ele conseguiu chegar até lá a gente acabou encontrando o Davi ali e esse momento a hora que vocês localizam o menino como que foi a sensação? foi muito gratificante porque é uma mãe que perdia ali o seu filho então o desespero dela era tanto que ela não conseguia nem conversar com a gente no momento então a gente quando encontrou ele a felicidade foi muito grande eu não sei se vocês já tinham feito algo parecido vocês já tinham procurado alguém que estava desaparecido se envolver em alguma ocorrência nesse estilo? nós pegamos nos deparamos com diversas ocorrências todos os dias mas como a do Davi não teve antes e foi foi interessante ali nós encontrarmos ele ali bem feliz bem alegre bem falante em meio a todos os problemas que ele passou ali todos os perigos todos todos sei lá as adversidades que tinham ali no mundo e ele bem feliz bem bem falante foi foi bem interessante foi bem diferente tudo tudo que a gente já tinha presenciado já vocês querem deixar algum recado para a mãe do Davi para o Davi ou de repente para o pessoal de casa é o primeiro recado que a gente tem a passar é de que quando todos nós que estivermos no nosso dia a dia vê uma criança né que aparente está perdida ou não liga para o 190 né isso é de muita importância se alguma das pessoas que o Davi passou tivesse ligado no 190 talvez a gente já teria encontrado ele mais rápido né queria mandar um abraço também para a mãe do Davi a senhora Marley e para ele né para o Davi que é uma criança bem especial nosso amigo eu quero agradecer muito a participação de vocês e também por encontrarem o Davi com certeza fizeram diferença na vida deles Cabo Marciano e o Soldado Gama foram os responsáveis aí da Polícia Militar quero agradecer também a Sofia Gonzalez e o repórter cinematográfico Mário por essa excelente reportagem que emocionou todo mundo aqui agora vamos seguir contar na hora SC porque o Cleiton Ramos tem mais assunto né Cleiton verdade Gabi ações assim deixam os nossos dias mais felizes né parabéns aos dois policiais agora sabe o que que tem a vinheta vai confirmar o que que tem então roda por gentileza é o nosso diferencial tem SBT comunidade a nossa equipe foi até Biguassu que é uma casa abandonada que mais parece um lixão tá dando uma dor de cabeça danada a situação incomoda e preocupa os moradores da rua Manuel Francisco Machado um possível criador de mosquito da dengue Angélica Varaschini e Fernando Oliveira vão contar tudo pra gente vem daí a comunidade chamou e nós viemos atender estamos aqui na rua Manuel Francisco Machado em Biguassu pra mostrar esta situação que vem preocupando os moradores aqui da rua e principalmente quem passa por aqui essa casa já abandonada há muito tempo vem sendo praticamente feita de lixão por muitos que passam por aqui e nós já podemos ver aqui por fora como está essa situação é sofá atirado e muito lixo como eu disse a comunidade chamou Elaine você mora aqui há muito tempo conta pra gente como é que está essa situação então eu sou moradora aqui do bairro há seis anos eu moro aqui no condomínio ao lado e há um tempo daqui uns três ou quatro anos essa casa ficou abandonada e desde então a gente sofre com esse problema com esse depósito de lixo que ficou aqui então a gente já solicitou ali para a prefeitura para fazer a limpeza já foram feitas várias vezes só que o problema o problema maior é que a gente limpa hoje e amanhã volta a ser um depósito porque está abandonado Elaine vem pra cá mais pra gente pra poder mostrar pro pessoal de casa isso aqui faz tempo que está desse jeito não não faz muito tempo não foi limpo já faz uns quatro meses que foi limpo estava tudo limpo estava tudo limpo e agora está de novo porque como fica aberto e aí as pessoas trazem também lixo de outros bairros passam aqui e acabam jogando porque está aberto mas foi limpo várias vezes mas esse é o problema o problema é que está abandonado e daí a gente faz a nossa parte mas a comunidade também tem que ajudar e é uma questão de saúde a gente está com vários focos de mosquito da dengue e isso aqui abandonado dessa forma é complicado pois é a preocupação dos moradores é essa Elaine trouxe isso muito bem focos da dengue como vocês podem ver se dá uma chuva por aqui tem vários locais que podem ficar água parada inclusive lá em cima vou pedir pra Oliveira mostrar pra você se é possível a caixa d'água que está aberta claro a gente não sabe se tem água ou não mas provavelmente sim com a chuva e também pode ser aí um causador um parador do mosquito da dengue e se a situação está aqui aqui fora eu quero mostrar pra vocês aqui dentro a gente vai conseguir entrar aqui na casa e nós vamos mostrar pra vocês como é que está a situação lá dentro vem comigo e pra passar por todos esses obstáculos não é fácil mas vem comigo aqui Oliveira pra ver a situação dentro dessa residência abandonada é uma área privada e como a Helene disse faz muito tempo e virou criadores até mesmo de ratos de animais que podem vir por aqui olha só a situação que se encontra esse local interno pichações também por aqui todos objetos abandonados lixos caixas aqui uma mesa abandonada como vocês podem perceber e claro que isso causa preocupação a comunidade porque não se sabe o que esperar por aqui então realmente está abandonada muito mato pra cá também e o que se espera é realmente uma solução pra esta casa abandonada há muito tempo limpezas são feitas mas a comunidade também tem que colaborar porque limpa e o lixo volta novamente então isso é uma demanda já há muito tempo que preocupa a comunidade a gente solicita a gente tem um contato ali com o prefeito a gente sempre solicita ele sempre vem limpar só que a gente precisa de uma solução definitiva o que vai ser feito a ser plano notificar o dono do terreno procurar ver o que vai ser desmanchado é uma questão de saúde pra todos nós do bairro e pra que esse problema se resolva não vai adiantar só limpar vão limpar hoje a sexta-feira vão vir aqui vão fazer toda a limpeza e na semana que vem vai ter lixo jogado então a gente precisa de uma solução definitiva Obrigada Elaine que falou pelas pessoas que moram aqui em Biguassu e querem uma solução definitiva para este problema que vem causando preocupação e a comunidade quer que isso acabe e assim a gente consegue tentar de alguma certa forma mostrar o problema e que ele possa ter uma solução Olha em nota a prefeitura de Biguassu diz que já tomou conhecimento que a secretaria de planejamento do município enviou notificações ao proprietário do imóvel mas ele ainda não foi localizado para que o caso não prejudique ainda mais os moradores da região a zeladoria da secretaria municipal de obras e infraestrutura fará o trabalho de limpeza deste imóvel nos próximos dias a prefeitura afirmou ainda que agirá de forma emergencial para que não se torne um problema sanitário epidemiológico e vai continuar em busca de localizar o proprietário se você viu ele dá um alô lá para a prefeitura enquanto o problema não é resolvido ela apareceu olha está bonita hein é a que eu estou pensando Dionei Pacheco é a própria repaginada olha só com licença senhoras e senhores a versão 2024 da nossa geladeira é bonita demais se tem um problema na sua comunidade que está demorando demais para ser resolvido comunique a gente a gente coloca aqui na geladeira olha só por enquanto o cheirinho está agradável mas a gente vai colocar agora esse aí da comunidade lá de Biguaçu o que a gente gosta de fazer é tirar o problema a geladeira está aqui para te ajudar está bonito ou não está o Gabi falar em geladeira a gente vai saber agora a previsão do tempo com a Gabi será que vai dar uma amenizada vai esfriar enquanto isso deixa eu olhar para ver se está tudo em ordem aqui roda a vinheta achei que está linda a geladeira Cleiton Ramos agora está na hora da gente falar como vai ficar o tempo para terça-feira o último dia do verão gente vai ter sol em todo o estado mas também a previsão de chuva pela manhã as regiões serão mais ensolaradas mas durante a tarde teremos aí um aumento de nuvens e por causa do aquecimento e uma frente fria que chega ao Rio Grande do Sul a gente tem chuva prevista para todo o estado essas instabilidades vão começar nas regiões que fazem ali a divisa com o Rio Grande do Sul e depois vão avançar para o restante do estado a previsão de chuva para todo o estado de Santa Catarina e as temperaturas seguem altas com a sensação de ar abafado as máximas acima de 30 graus em todo o estado e agora a gente vai conferir como fica o tempo em algumas cidades aqui de Santa Catarina a gente vai ver aqui na tela Floripa capital catarinense vai ter a máxima de 29 graus bastante calor para esta terça-feira também vai ter o sol e a chuva neste dia Cris de uma máxima de 34 graus Lages 25 graus agora a gente vai até Joinville no norte do estado a gente tem a máxima de 32 e a mínima de 21 graus também a previsão de chuva e de sol na maior cidade de Santa Catarina agora eu quero saber se o Cleiton Ramos já colocou o meu cafezinho claro para ficar mais quentinho olha só e aqui é real hein é café de verdade gente toma toma vai saboreia hoje é o GMS a seguir Cleiton a seguir toma café que eu falo vai toma então vai vai toma que eu falo a seguir no quadro meu pet minha vida você vai conhecer a Rita Maria uma cadelinha que foi adotada pela prefeitura de Florianópolis pena que foi adotada senão já ia levar para casa que fofura Cleiton Ramos logo depois do intervalo a gente mostra a gente já volta não saiam daí tá é o tá na hora SC tá gostando manda zap para a gente aí daqui a pouco a gente vai começar a dar uma olhada no nosso zap agora tem uma novidade aqui no nosso programa que é o quadro meu pet minha vida aí eu gosto eita como eu gosto sou cachorreiro tenho lá em casa olha só para começar o primeiro meu pet minha vida olha a história que a gente vai mostrar essa história aqui que é muito legal a prefeitura de Florianópolis adotou uma mascote tá dormindo agora acordou? dê uma acordadinha e muitos nomes foram sugeridos Comercília Moçambica Joaquina Floripinha Florzinha Floriana e esse eu não acreditei até mesmo Topazia Topazia ainda bem que não brincadeiras à parte hein prefeito mas o escolhido foi Rita Maria em referência ao nome do terminal rodoviário da cidade e ao tradicional armazém Rita Maria e para entender melhor esse caso a gente está recebendo aqui no estúdio a secretária de administração da prefeitura de Florianópolis Caterine Schreiner também é claro quem? a estrela maior né? que está dormindo a Rita Maria ia pegar no colo nem vou deixando ela dormir ô Caterine obrigado pela participação conta pra gente como é que foi essa história desse anjinho coisa mais linda muito obrigada pelo convite a Rita Maria ela foi uma uma cachorrinha vítima de maus tratos encontrada ali no Rio Vermelho junto com os irmãozinhos dela e a Dibéia nosso departamento de proteção animal recebeu a denúncia fez o resgate dela e nesse mesmo tempo a gente estava dentro da prefeitura procurando tendo ideias de algumas ações pra fazer com os nossos servidores melhorar a integração relacionamento produtividade muito e aí a gente viu a matéria da Dibéia do resgate dela dentro da prefeitura todo mundo adorou aquela cachorrinha viu aqueles olhinhos os dentinhos dela e aí a gente decidiu fazer a adoção e é uma caramelo né? é uma caramelo legítima ela fica onde? lá na prefeitura eu fiquei sabendo que ela fica em cima lá da mesa do prefeito topar de vez em quando aparece lá sabe que na sexta-feira ela acabou invadindo uma reunião dele invadindo uma reunião? aham como é que foi? invadiu a reunião lá a gente precisou parar ela deu alguns pitacos na reunião e depois ela deixou o prefeito seguir o trabalho dele que legal isso é uma bela iniciativa até pra incentivar a gente vê tanto maltrato aí com os animais e eles só fazem bem pra gente né Catarina? com certeza esses animaizinhos tanto ela os irmãozinhos dela e todos os outros que estão lá na Dibéia são assim um grande presente pra quem for fazer a adoção então os irmãozinhos quem quiser adotar só procurar o Dibéia? sim eu não sei se todos estão lá ainda né porque todos são assim fofinhos como ela já faz uns 10 dias que ela tá conosco mas se não tiver ela com certeza tem outros muito bonitinhos quanto ela lá mas essa aí dorme na casa de alguém só na prefeitura? não ela fica comigo às noites no final de semana ela já reconhece quem dá comida pra ela no caso eu né tem cachorreira? eu gosto bastante gosto bastante já tive uma que faleceu fazia uns 4 anos e agora ela veio pra também ajudar um pouco lá em casa né que legal olha parabéns pela atitude parabéns ao trabalho que faz o Dibéia parabéns por essa sensibilidade sua do próprio efeito topaz também e a gente ficou muito feliz na abertura do nosso programa meu pet minha vida aqui no Tá Na Hora SC trazer essa bela história eu sei que o nosso Marques tá ali filmando não vou pegar ela agora no colo tá dormindo mas eu vou dar um beijinho de boa noite na Caterine posso? claro que sim olha só olha só vou pegar no colo vou pegar no colo porque isso aqui rapaz isso aqui faz um bem olha só vai recarregar as tuas energias olha só que coisa mais linda olha só rapaz olha só não é a mamãe não é a mamãe não é a mamãe Gabi sinta-se invejada tá Gabi agora tá na hora do esporte enquanto eu fico aqui com a Caterine ou melhor com a Rita Marinha fala Domi fala Gabi bem vinda ao Tá Na Hora SC obrigada peço licença pra entrar na casa de vocês agora também nesse horário da noite o surf chegou ao fim a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil e eu vou contar uma coisa pra vocês só deu catarinense a final feminina foi entre catarinenses Laura Raup superou o Tainá Rinkel e conquistou o título da etapa Laura comentou sobre essa vitória fala galera eu sou a Laura Raup tô voltando de Torres agora tava competindo o QS 1000 lá voltando com o troféu de campeã pra casa primeiro QS da temporada pra abrir bem o ano e só quero agradecer a todo mundo que tava torcendo por mim e aos meus patrocinadores também minha família que tava me apoiando esse ano promete muito me classifiquei pro Challenger Series semana passada vai começar dia 27 de abril na Gold Coast na Austrália então vamos com tudo e é isso torçam por mim já no masculino o vencedor foi Matheus Navarro ele também falou da alegria deste momento fala galera Matheus Navarro aqui acabei de vencer a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de surf que é a etapa válida pelo WQS sul-americano e um dos melhores surfistas da América do Sul inteiro acabou de acontecer na Praia de Torres no Grande Sul e muito feliz feliz com essa oportunidade de começar o ano com o pé direito fazia 5 anos que eu venci uma etapa do WQS e um evento super importante do maior circuito de surf do mundo que é a WSL e amarradão com essa oportunidade de voltar a vencer de voltar a brigar por títulos e é isso esse veio pra terrinha e vamos nessa abraço tá aí os catarinenses arrasando no mundo do sul e logo mais 8 horas da noite tem sorteio da fase de grupos da Libertadores da América e também da Sul-Americana sem quem será que vai ficar no grupo da morte claro que eu trago tudo pra vocês amanhã agora eu pego a minha bola aqui e passo pra você Cleiton olha lá joga de novo craque de bola craque de bola valeu Dominique vem comigo aqui porque olha só o portal SCC10 confirmou há pouco a primeira morte de dengue em Blumenau Giovana Pacheco que fatalidade conta pra gente pois é Cleiton eu vou mostrar aqui pra vocês a gente publicou agora há pouco e foi confirmada realmente a primeira morte por dengue em Blumenau esse caso ele estava sendo investigado desde a última segunda-feira dia 11 e se tratava de uma vítima um homem de 77 anos que já tinha algumas comorbidades e estavam investigando pra verificar se realmente era dengue ou não então confirmaram hoje e vale também a gente falar sobre a situação de Blumenau Santa Catarina está numa situação preocupante Blumenau também está com vários casos confirmados de dengue e também aqui tem os números são mais de 1.100 casos da doença e mais de 200 focos da doença espalhados pela cidade então vale a gente trazer aqui pro final da notícia pra quem quiser se informar melhor saber como por exemplo evitar a proliferação do mosquito da dengue tem várias dicas aqui você pode até fazer um checklist dentro da sua casa pra ver se está tudo certinho e claro né Cleiton apareceu muitos sintomas está achando estranho é bom verificar e ir direto para um médico né Cleiton boa G como é que está a nossa inquérito lá? vamos verificar sobre internação involuntária contra ou a favor é a inquérito de hoje aqui no comecinho do portal tá aí vamos ver o resultado como é que está o pessoal participando através do portal sc10.com.br a participação tá intensa tá intensa tá intensa o pessoal tá votando posso clicar aqui? pode tem que votar tem que votar eu vou votar aqui pronto olha só em tempo real o resultado a favor 70,90% contra contra 29,09% 29,09% a gente vai pro intervalo a gente vai pro intervalo daqui a pouco a gente volta com mais informações fica aí tá na hora que bom que você tá com a gente aqui no tá na hora sc está acontecendo hoje no mercado público de lajes o lançamento da marca Serra Catarinense a identidade visual Cleiton Ramos é que vai a partir de agora representar os serviços e produtos relacionados ao turismo da região a Suyane de Lise está ao vivo com a gente agora e vai trazer todos os detalhes olha só o que tem atrás dela tem até cuia, timarrão, boa noite Suyane é isso mesmo é isso mesmo a gente tá aqui ao vivo do mercado público de lajes onde tá acontecendo o lançamento da marca Serra Catarinense que vai estar agora presente em produtos e diversos outros locais também turísticos aqui da nossa região vou conversar com a Ana pra explicar melhor pra gente como foi esse processo qual a importância desse símbolo agora da Serra Catarinense pro turismo aqui da nossa região? bom, é um processo democrático, participativo trouxemos as empresas, o colegiado de turismo da Serra Catarinense todo mundo participou que pôde estar nas reuniões e aí a gente teve um desafio de todos se sentirem representados através de uma marca isso é um start muito importante pra nós é uma identidade de território e é um pontapé inicial pra promoção do turismo na Serra Catarinense tá certo, muito obrigada Ana então vocês ficam aí vendo justamente os produtos aqui da nossa região volto com vocês legal, obrigado Suyane obrigado a você aí de casa foi só o pontapé inicial obrigada Cleitão Ramos boa noite tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL